Boa tarde, no Raio X de hoje Onde foi muito massa, tô rouca, não sei porquê Acho que eu cantei demais, só isso É, foi muito legal, a galera da Paraíba aqui em casa Fui lá em Mamite, dá um cheiro nela E agora eu vou tomar um solzinho, que eu não tô pôde Pra ficar com uma coisinha bonita para o verão, douradinha Ué, que menina mó Vamos lá, vamos só Em seu discurso memorável, Tiago Leiver disse que Juliette nunca esteve sozinha E nunca mais iria se sentir sozinha A rotina dela é acompanhada por 33 milhões no Instagram Outros 4,4 milhões no Twitter E mais no TikTok E muito mais em outras redes O fenômeno se tornou o rosto mais desejado da publicidade Sua voz, tão poderosa quanto encantadora Projeta seu sucesso na música E seu carisma incontestável A coloca seguramente entre as mulheres mais poderosas e influentes do Brasil Oi É sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse É sobre você Oi Vim falar de Que possibilidade Ensina a comer caranguejo Quebra a pata Quebra nas articulações E sai Não tem segredo Não tem segredo Não mastiga Tu sabe? Não Não Vira Muito graça Mica O queимся Mica 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 Mica